Qual é o número que falta? 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 é o número que falta. Depois continuamos com 107, 108, 109, 110. O número que falta é o 106. É o número que vem depois do 105 e antes do 107. Vamos continuar. Qual é o número que falta? Se começarmos no 100, o número que segue é o 101. Depois vem o 102, 103, 104 e por aí fora. Isto é giro. Que número natural vem imediatamente antes de 105? Que número natural vem imediatamente antes de 5? O 4. Então, que número vem imediatamente antes de 105? É o 104. Se começarmos a contar a partir de 100, contamos 100, 101, 102, 103, 104 e depois vem o 105. Muito bem. Agora, pedem-nos que encontremos o número que falta. E como podemos ver, os números estão seguidos. 1, 2, 3 até 10. Aqui vão de 11 a 20. Estão todos seguidos até 120. Mas há aqui um quadrado vazio. Este número é uma unidade maior do que 118 e menor do que 120. Se contasse, faria 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e depois 120. Dezenove vem antes do 20. Portanto, 119 virá antes de 120. Dezenove é depois de 18. Logo, o número que vem depois de 118 é 119. Vamos confirmar a resposta. Ok. Vamos fazer mais um. Já fizemos vários exercícios destes. Qual é o número que falta? A seguir ao 7, vem o 8. Portanto, a seguir ao 107, vem o 108. Depois, 109 e 110.